Eu sei que nem te mastiga, olho, vejo, ouvido, escuta, comportamento é conduta, mexerico é pé de briga Que detetivo investiga, que luva é feita pra mão, que quem dá a voz é patrão e quem fala de Deus é louco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Vendo a brasa é crediário, festa de santa é novena, sentença de réu é pena, descontraída é hilário Natal é aniversário, lembrança é recordação, chuva é fim, é serração, vingança é um tipo de troco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Sei que professor ensina que os rios correm pra um mar, falta de sorte é azar, fazer limpeza é faxina Fala de carro é buzina, pássaro, profeta é carão, briga na junta é questão, isso desde o resto de moco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Caso de amor é motel, ilusão é fantasia, traição é covardia, joia no dedo é anel Produção de abelha é mel, botinha é rebelião, contrário de sim é não, atono de muito é pouco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Vaqueiro desleita vaca, bode não gosta de banho Quem vem de fora é estranho, cigano mora em barraca Chirimbaba é corta, jaca, bode atleta é contusão Trigo com fermento é pão, amarelo é barro é reboco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão As coisas que não dão certo, traição no casamento Prostituta num convento, igreja com bordeu perto Fazer horta num deserto, artista sem vocação Cadeia sem guarnição, vigilante durmiou Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Namora é simples paquera, suco em pedra é picolé Bebida quente é café, casa e ruína é tapera Rombo no sol é cratera, discurso santo é sermão Doutrina é religião e a agonia é sufoco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nada é fundo como o mar, nem distante como o céu Humilhado como o réu, é coiledor como o lar Sagrado como o altar, covarde como o ladrão Quando tanto perdão, nem rindo jeito um sol Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nunca vi frouxo sem medo, nunca vi dia sem sol Bordo sem colesterol, um limão sem ser azedo Um cofre sem ter segredo, um grande amor sem paixão Um rodeio sem pião, nem um roçado sem toco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Não zombo de quem padece, não é tonto, não me encabe Não pergunto a quem não sabe, não lembro de quem me esquece Não dou a quem não merece, não peço sem precisão Não discuto sem razão, não canto quando estou roubo Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai joão